Abertura 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 Obrigado. 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 Marçal! 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 O maté! E o que é? O que é? Espoko bem, Espoko bem! Espoko bem! Espoko bem! Espoko bem! Espoko bem! Ok! Muito bom. Marcer. No, o que é isso? Aplausos. 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 O poder! O poder! O poder! Oh! Tua! O! Tua! 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 O mat... Jasiek, deiwa prazo! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não.